Sombras sorrateiras se esgueiram insidiosas através dos tempos, pela história humana e antes dela. Desde abismos abissais de terrores inimagináveis, aos confins incomensuráveis do espaço, onde as mais blásfemas criaturas residem ocultas pelo negrume dos abismos siderais. Seres que em suas adengas inefáveis guardam para os homens apenas a indiferença, a morte ou destinos ainda piores. Bem-vindos ao Explorando os Segredos e Mistérios. Hoje falaremos um pouco sobre o lançamento de uma coletânea de livros nacionais baseados na mitologia e no horror cósmico. O horror cósmico, um gênero difundido pelo aclamado escritor H.P. Lovecraft, trabalha com temas que envolvem ficção científica, magia e terror. Onde cultos profanos a deidades extraterrestres, segredos ocultos em lugares remotos da Terra e seres dos quais apenas o rélis vislumbre pode levar à insanidade. Atendendo ao chamado bruxuleante de loucura e de horror, eu os convido a participar da antologia Horror Além da Compreensão, Contos de Horror Cósmico. Nessa antologia, os organizadores procuram histórias criativas em que os autores desenvolvam suas próprias mitologias, evitando uma releitura da obra de Lovecraft ou de outro autor do gênero. A antologia Horror Além da Compreensão, Contos de Horror Cósmico, é uma produção Dark Books e podem participar autores maiores de 18 anos, menores só com autorização dos pais ou responsáveis. As inscrições vão do dia 29 de 10 de 2020 ao dia 10 de 1 de 2020. Os autores aprovados serão anunciados no dia 12 de 1 de 2020, no site da editora e no Instagram. Cada autor deve enviar um texto de até 10 mil caracteres dentro do tema da antologia em arquivo Word para os e-mails indicados. Mais informações na descrição desse vídeo. Não serão aceitos textos com conteúdo homofóbico, racista ou xenofóbico. Ficou interessado? Então vamos escutar um pouco mais sobre a antologia diretamente dos seus organizadores. E a nossa proposta é para que você escreva um conto com uma mitologia própria, não focando tanto no Lord Christ, porque todo mundo já conhece. Vamos trabalhar essa nossa originalidade. Conto com o seu conto, e se ele for bom, se ele for potente, estará na nossa antologia. Um abraço, fiquem com os antigos deuses e até mais. Um abraço, fiquem com os próximos anos. Um abraço, fiquem com os próximos anos. Tchau.